Em sua quinta edição, o EDIPE, Encontro de Didática e Prática de Ensino, abre um debate sobre a formação de professores da educação básica. Nós buscamos caminhos e penso que se estivermos dialogando os professores da educação básica, os professores universitários e os pesquisadores da educação, nós podemos trocar percepções, assim como propostas de interferência naquilo que se desenvolve na educação. Acho que se constrói, sim, ideias e ações para que possamos impulsionar a educação no Estado. O encontro já é tradicional no Estado. Reúne alunos e professores de sete instituições, sendo seis universidades, entre elas a PUC Goiás. A PUC Goiás, há 54 anos, ela tem aí um compromisso de muita envergadura na área de formação de professores. E todas as ações que existem, tanto no âmbito estadual quanto nacional, em que se chama a instituição para poder contribuir na formação e na qualificação dos professores, seja da escola básica e também do ensino superior, ela se faz presente. Então, certamente a PUC não poderia se ausentar de um espaço tão importante, formador de professores e de estudantes também, que aí pretendem dedicar a sua vida e a sua experiência profissional na área da educação. O evento, que segue até o dia 30 de agosto, prioriza a qualidade do ensino no Estado. Ter uma nação que consiga formar um conjunto de profissionais que tenham a competência ética, a competência científica, a competência técnica e a competência relacional, é um desafio enorme. E isso, portanto, leva a que várias instituições se somem também para poder conjuntamente dar em conta de enfrentar esse desafio. Obrigado. 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 Obrigado.